Ae galerinha, chegando aqui na cidade de Riachão, aqui no estado do Maranhão Aqui é o centro da cidade, cidade pequena Cidade pequena, movimentadinha Então galera, você que não é inscrito aí, se inscreva no meu canal Vamos conhecer todo o nosso Brasil, tipo ponta a ponta É um casarão antigo ali De 1932 a 1934 Palácio antigo aí Aqui a praça No centro aqui da cidade de Riachão Galerinha católica O centro da cidade De Riachão Igreja católica O centro da cidade de Riachão O centro da cidade de Riachão Se inscreva no canal.